Bom, olá! Eu prometi que eu ia apresentar os meus candidatos a cargos públicos para 2018, os candidatos que eu votaria. E eu disse, ah, vou votar num policial federal, um amigo de um amigo meu, uma coisa assim, mas eu não sabia que um amigo meu, e não é um amigo qualquer, gente, vamos combinar, é um cara que estudou comigo, fez faculdade comigo, é um colega das turmas de ciência política lá na Umbra, que se formou junto comigo. Então esse cara é um profissional da área de ciência política, ele vai lá para Brasília, e ele é do 17 do Bolsonaro, ou melhor, do 25, do 2535. Então aqui, Mário Fonseca, deputado federal, 2535, renovar é preciso. E ele está coligado com o 17 do Bolsonaro, né? Cara, que saudade do amigo, do irmão, né? A gente foi para a Argentina junto, a gente fez um monte de coisa junto, né? Lá na Umbra, lá em Canoas. E há umas histórias para contar que são fantásticas, né, Mário? É verdade. A história... Fazia tempo que a gente não se via, né? O Mário é profissional, ele é técnico, e tu já trabalhou com vários partidos, com vários... Eu trabalhei na Assembleia, né, e ultimamente eu estava numa prefeitura cuidando da pavimentação do município, né, da área de Porto Alegre. Qual é a tua prioridade, Mário? A minha prioridade é o pacto federativo. Então, nós temos que rever essa cobrança de imposto que é feita nos municípios, no Estado, e que a maior parte, a maior fatia do bolo fica em Brasília. Então, o que nós queremos? Nós queremos equiparar isso. Nós não queremos inverter totalmente esse tabuleiro. A gente quer deixar as fatias do mesmo tamanho. Eu venho falando a respeito disso, inclusive nos meus vídeos. Se a gente tivesse um representante por Estado, em vez de oito, como é hoje, mas que a gente baixasse para um representante por Estado, nós teríamos já a equidade do que seria um voto, um cidadão, um voto. Que hoje a gente não tem isso, a gente não tem a democracia de um cidadão, um voto, porque falta exatamente essa questão da equidade dos Estados, né, que o pacto federativo acaba nos prejudicando bastante. O Mário, como estudou comigo, ele tem a mesma formação técnica que eu tenho, e é uma pessoa da minha inteira confiança. Por isso, eu vou abrir meu voto daqui para diante, vai ser do Mário Fonseca, número 2535, tá ok? E eu peço que vocês que confiam em mim, que moram aqui no Rio Grande do Sul, olha, um voto do Rio Grande do Sul. Não adianta votar no Mário em outro Estado, você vai anular o voto, né? Vota no Mário no Rio Grande do Sul. Então, você que é do Rio Grande do Sul, não tem ainda um candidato a deputado federal, esse aqui é um cientista político, é um homem íntegro, probo, é um grande colega, um grande ser humano, e vocês com certeza vão ter uma boa representação lá em Brasília se votar o Mário Fonseca para deputado federal. Esse é o meu voto. Obrigado, gente. Antônio, prazer em te encontrar, hein? Obrigado, valeu. Vamos lá. Parabéns, felicidade. Obrigado, sucesso. Tchau.